Vamos começar com um bate-papo aqui bem interessante sobre uma coisa que muita gente acha que sabe e não faz, por outro lado faz e não está tão bem organizado. Como você definiria o CAPI e qual é a sua importância na gestão dos negócios no comércio exterior? Então, o CAPI na verdade ele é uma métrica, ele é uma forma de métrica do seu processo, da sua operação. Então ele vai te direcionar a qualidade do teu serviço quando você é prestador de serviço ou da sua importação, reduzir, ajudar na redução de custos. E várias outras métricas que podem ser aplicadas. Então, aplicar no comércio exterior é basicamente tirar aquela visão de percepção. Ah, porque agora os processos estão demorando, vem lá a equipe comercial e fala nossa, como está tendo atraso as importações. E quando você tem um KPI, quando você tem algum indicador de performance, o que é o KPI, KPI, várias formas de se falar, mas leva ao mesmo lugar. O que ele significa? São os Key Performance Indicators, então são os indicadores de performance. Ele é considerado um método reativo, porque ele vai te mostrar o que já aconteceu. Ele pode te ajudar no direcionamento, mas ele vai te mostrar basicamente o que aconteceu, te mostrar os gaps da operação e ver onde que você vai atuar, onde vai aplicar alguma melhoria, né? Então, basicamente, de forma geral, os indicadores são essa forma e a gente vai ver ali como aplicar, como fazer, o que ele vai agregar para a tua operação, né? ğini Gilberto. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Obrigado.